Oi gente, hoje eu vou fazer uma sobremesa de gelatina de morango que ela fica tão cremosa que nem parece que tem gelatina dentro eu vou começar com 300 ml de leite quente agora eu vou colocar duas caixinhas de gelatina de morango vou misturar bem isso aqui bem misturadinho, agora eu vou colocar 300 ml de água gelada agora eu vou reservar isso aqui e vou adicionar aqui uma caixinha de creme de leite e uma lata de leite condensado agora eu vou misturar esse leite condensado com creme de leite bem misturadinho, agora nós vamos acrescentar essa mistura aqui ó e vou misturar tudo muito bem e levar pra geladeira deixar umas 6 horas mais ou menos vou tampar com um plástico filme gente essa sobremesa fica deliciosa, nem parece que é de gelatina fica tão cremosa por conta do leite condensado e o creme de leite vocês não tem noção como essa sobremesa fica boa agora eu vou tampar com plástico filme e levar pra geladeira depois eu volto com o resultado pra vocês tirei da geladeira gente agora vamos dar uma inclementada com essa geleia de morango e agora eu vou tirar um pedacinho aqui pra ver como ficou gente nem fica parecendo que é de gelatina ó fica delicioso e esse foi mais um vídeo quem gostou deixe seu like se inscreve no canal quem não for inscrito espero vocês no próximo vídeo